O PIX, ele nada mais é do que uma ferramenta de controle da população. Ponto final. O PIX serve pra isso. O PIX serve para controlar a população. E eu vou citar exemplos que aconteceram aqui no Brasil e fora do Brasil pra vocês entenderem. Naquele vídeo, eu citei a tal da CBDC, que é a Central Bank Currency Digital Currency lá. Que é o que? É o dinheiro virtual que os países estão criando pra população usar. O dinheiro físico que nós temos hoje, aquele papelzinho colorido lastreado em honestidade de político. Esse papelzinho colorido, em alguns anos, ele vai deixar de existir. Só vai existir o quê? Só vai existir um numerozinho no teu celular, um numerozinho lá na tua conta bancária. E ponto final. Isso já é assim. Se você acompanhar como funciona a economia hoje mundial, mais de 90% de todo o dinheiro que estão nos bancos, eles não existem fisicamente. Eles existem apenas num número no banco. Se todo mundo correr pra sacar esse dinheiro, todo mundo correr pra sacar todo o seu dinheiro dos bancos, os bancos ficam sem dinheiro. Então é mais de 90% de todo o dinheiro do mundo, ele não existe fisicamente. Ele é um numerozinho num computador lá no banco. E o banco central, eles querem, eles querem, eles querem, eles criaram o Pix. E deixo claro, o Pix, ele é uma ferramenta fantástica. Para fazer pagamentos, ele é muito bom. Cara, tu manda pagamento na hora, tu recebe na hora, é instantâneo, não tem taxa, é fantástico. E aí nós vamos chegar onde ele vai chegar, onde ele começou e onde ele vai chegar, né? E aí vem as pessoas falando assim, né? Vem o político, o político que obviamente tá mal intencionado. Eu particularmente parto do pressuposto que todo e qualquer político, ele tem uma má intenção em cima da população. Ele fala assim, mas o Pix, André, com o Pix, nós vamos acabar com o dinheiro dos traficantes de droga. Nós vamos acabar com redes de roubos, de cargas. Nós vamos fraquejar, nós vamos destruir o crime organizado. Porque quando não existir mais dinheirinho físico, aquela notinha colorida com algum bonequinho do Pokémon desenhada, quando não existir mais aquela parada, tudo vai ter que passar pelo Pix. E o Pix é do banco central e o banco central é do governo. Então os traficantes, o pessoal que gosta de fazer early access sexual, nós vamos detonar com essa galera. Todos os crimes vão acabar. Aquele crime de corrupção, de político colocando o dinheiro na cueca, político literalmente enfiando o dinheiro dentro do furico, isso vai acabar, porque nós vamos ser o controle de tudo. E aí em primeiro momento, o bovino gadoso, o bovino gadoso que é o povo, o povinho padrão que tem, ele olha e pensa assim, e na verdade eu acho que todos nós pensamos isso. A gente pensa assim, cara, quer saber? Você quer saber? Eu acho que acabar com o crime organizado, acabar com a lavagem de dinheiro, acabar com todos esses crimes, acabar com um monte dessas coisas erradas, vai fazer muito bem pro povo, não é mesmo? Eu acho que todos nós aqui concordamos que a gente não quer traficante, roubalheiro e não sei o que, acho que todos nós queremos. Então o político usa isso, o político mostra esse lado pro povo, que é, vamos acabar com as coisas ruins que tem graças a um dinheiro controlado pelo governo. A que preço? E aí você fica pensando assim, será que o governo ele é tão bonzinho, que ele vai me entregar uma ferramenta dessas? Olha, eu acho que eu vou virar socialista aí, irmão. E teve naquele meu vídeo do Pix ali, teve dezenas de comentários, quem quiser lá dar uma olhada, todos que eu fui vendo eu fui botando coraçãozinho. E eu critiquei o Pix, então eu sou um socialista, eu sou um comunista. E eu falei, vem cá, eu não sei por que o pessoal tá deduzindo que o Pix é capitalista ou ele é de direita, será que porque o Pix foi criado durante o governo do Bolsonaro quer dizer que então é uma ferramenta de direita? E aí o pessoal fala assim, não, mas é que, tu tem que entender, André, que antes nós, pobres, bovinos, gadosos, pagávamos taxas para bancos, tínhamos que esperar transações e os bancos estavam nos roubando. E agora, graças à benevolência do governo, todos nós estamos pagando menos impostos, menos taxas. E isso é muito bom. Só que isso já vem acontecendo há muito tempo. Isso as fintechs como o Nubank e outras empresas que tem aí, outros bancos inter, sei lá o nome dessas porra que eu não tenho nenhum deles, todos esses bancos já estão oferecendo isso. Eu tenho conhecidos que trabalham em três bancos diferentes. Todos eles estão me falando a mesma coisa. Todos eles estão me falando a mesma coisa. Um é gerente alto nível de um banco aí. E ele falou, velho, os bancos estão acabando. Isso a gente teve uma conversa mais de dois anos atrás. Ele falou, cara, os bancos estão acabando. Eles querem demitir todos os funcionários dos bancos, deixar somente caixa eletrônico. E lá dentro vai ter medos de funcionários que vão atender só coisa que realmente precisa de um atendente. E isso a gente falou há mais de dois anos, há dois ou três anos atrás. Isso é o que está acontecendo, é o que a gente está vendo. Entendeu? Só que isso ia acontecer naturalmente. Então a gente tem os bancos que se ferraram devido ao Nubank e essas outras coisas. E aí o governo te vende uma ferramenta que vai lutar contra a corrupção, que vai lutar contra a lavagem de dinheiro, que vai lutar contra os traficantes e o povo fica todo feliz. Só que agora vem o outro lado. E quando não existir mais o dinheirinho colorido, e tu precisar comprar alguma coisa, e tu ir lá passar o teu Pix, o teu celular lá, e vai dar assim, bloqueado. Aí tu fala bloqueado? Por que bloqueado? Aí tu liga pro teu banco, ó, tá bloqueado. É que o governo bloqueou o teu dinheiro. Aí tu liga lá pro órgão estatal parasitário, e fala, ó, vem cá, por que que tá bloqueado? É que o senhor estacionou numa vaga de deficientes ontem, ou estacionou numa vaga ilegal, e a gente bloqueou o teu Pix até que você pague aquela multa. André, isso não... André, André, já tá com teoria da conspiração, já tá lendo o livro, já tá lendo o livro, o pessoal falou que esse livro é de teoria da conspiração. Esse livro aqui, ó, falou que esse livro é de teoria da conspiração. Já tá lendo o livro de teorias da conspiração, esse cara tá ficando é louco. Vamos agora, para exemplos práticos que aconteceram aqui e fora do Brasil. Agora a gente teve, há uns meses atrás, a gente teve um comboio, um comboio lá no Canadá, que fez o seguinte, esse comboio, eles estavam lutando contra a obrigatoriedade do comprovante de bovinogadosidade da... Picadinho no braço. Eles não estavam lutando contra a vacina em si, eles estavam lutando contra a obrigatoriedade, sendo que 90% dos caminhoneiros já estava vacinado. E aí eles falaram que eles queriam que tirasse essa restrição, porque para caminhoneiros que estavam indo para os Estados Unidos e voltando, eles não conseguiam entrar de novo na fronteira se não tivesse com a vacina. Eles tinham que correr atrás da vacina, largar carga, perder dinheiro. Tudo bem. E aí eles foram lá, milhares e milhares de caminhoneiros, foram para o centro lá do Canadá, que é o quinto, é o quarto ou quinto país mais livre e mais democrático do mundo. Isso tem um ranking, tem um ranking de níveis de democracia. Então o Canadá é o quarto ou quinto país mais livre e democrático do mundo. E aí você imagina que a democracia é uma palavra muito maravilhosa e algo muito legal. O que aconteceu no Canadá? Todos que doaram dinheiro para esses caminhoneiros ficarem lá, levaram... Primeiro não podia levar mais nem material para eles comerem, o povo estava levando comida, levando gasolina, levando diesel, para eles botarem os caminhões, para acionar o ar-condicionado do caminhão, para não morrer de frio. A polícia falou, não, não pode mais levar a coisa, não. E aí o pessoal fez uma vacina, um crowdfunding, e começou a dar dinheiro para esses caras lá, e deu mais de um milhão de dólares em minutos, em horas. O que o povo lá do Canadá fez? O que os parasitas fizeram lá no Canadá? Bloquearam aquele dinheiro. Bloquearam o dinheiro. Roubaram o dinheiro do povo. Era um dinheirinho digital, né? Então rouba deles. E aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que depois de toda essa supressão que aconteceu lá no Canadá, eles tiveram que abandonar a luta deles lá. E, cara, essa história foi bem maior do que eu estou falando aqui. Assistam os vídeos do Uncaps comentando sobre esse assunto, tá? Isso... Só que deu o que aconteceu. Olha o que aconteceu que foi maravilhoso. Essa lista de pessoas que fizeram doações para esses caminhoneiros vazou na internet. E aí o pessoal foi olhar André, arroba chipart, não sei quem, foram atrás dessas pessoas. E as pessoas de esquerda começaram a atacar essas pessoas via redes sociais, ou e-mail, ou mandar... Marcar essas pessoas nas redes sociais, fazer essas pessoas serem demitidas, perder emprego, um monte de coisa errada. E o que o governo fez? O que o governo do Canadá fez? Pegou essa lista de todas essas pessoas que doaram dinheiro para caminhoneiros, que têm o direito constitucional de fazer a sua manifestação, e bloquearam as contas dessas pessoas. As contas bancárias dessas pessoas. Você doou 10 dólares para o cara, você pagou um café para os caras lá na Starbucks. Dinheiro bloqueado. Agora você vai ter que vir aqui, no governo parasitário, e explicar por que que tu doou dinheiro para extremistas que não tinham armas, que não fizeram nada de mal para ninguém. Por que você doou 10 dólares? Eu doei porque eu achei uma causa justa. É, mas agora tu tá numa lista de pessoas... Junto com pessoas... Você está numa lista de terroristas. Ah, André, mas isso aconteceu lá no Canadá. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Canadá era o quarto ou quinto país mais democrático e livre do mundo. E aconteceu isso. Num país livre. Num país que é o sonho molhado dos socialistas que moram aqui no Brasil. E agora nós vamos, por exemplo, no Brasil. No Brasil, ano passado, nós tivemos eventos do dia 7 de setembro, onde pessoas pegaram e falaram assim, cara, eu quero alugar dois carros de som. Quem quiser, manda um pix aí. A gente precisa de, sei lá, 10 mil reais para alugar esses dois carros de som. E nós vamos fazer manifestações democráticas. Não era para comprar míssel. Não era para comprar tanque de guerra. Não era para comprar K-47. Não era para comprar nada disso. Era para alugar caminhões de som para fazer um protesto democrático e livre. Não é mesmo? O pessoal foi doando. O pessoal foi doando dinheiro. Eles conseguiram o dinheiro. Pá, pá, pá. 7 de setembro. Conseguiram o dinheiro lá para alugar 10, 15, 20, 30 caminhões de som. Ia ser uma manifestação absurdamente alta. O que aconteceu aqui no Brasil? O governo... Algumas pessoas de dentro do governo, que eu prefiro nem citar os nomes aqui, pegaram e falaram. Extremistas que querem atacar a democracia estão pedindo doações. Então nós vamos pegar esse dinheiro, nós vamos roubar esse dinheiro dessas pessoas e não pode. Não pode fazer isso. Tem canais no YouTube que pedem doações e certas pessoas lá do governo falam nananá. Isso aí são extremistas. Bloqueia as contas. Bloqueia o WhatsApp. Bloqueia o Facebook. Bloqueia as redes sociais. Bloqueia o canal no YouTube. Isso para vocês é uma democracia? Isso para vocês é um país livre? Só que nós estamos falando dois opostos aqui. Nós estamos falando do Canadá, que é um país de primeiro mundo, e o Brasil. Que é um chithole, né? Que é um... Bananha, né? Então você está entendendo que no momento que todo o dinheirinho, aquele dinheirinho colorido, lastreado e honestidade de político, ele for todo digital, o que vai impedir o governo de te colocar numa listinha dessas ou falar, cara, tu não pagou a tua taxa justa de impostos aqui, portanto as tuas contas bancárias estão bloqueadas. Ou tu falou uma coisa, vamos pensar que o Nine Fingers volte para o poder, o ex-presidiário, o ex-condenado, o ex-corrupto, vamos pensar que esse cara volte para o poder e regule as mídias como ele quer fazer. O que que tu acha que vai acontecer, irmão? O que que tu acha que vai acontecer? Então, eu acho esquisito a galera falar que eu sou comunista ou socialista por criticar o Pix, enquanto o Pix é exatamente uma ferramenta esquerdista de controle da população, que agora não está sendo 100% usada para isso, mas já foi usada em menos de um ano após o lançamento do Pix, ele já foi demonstrado que ele é sim uma ferramenta de controle da população. E se você doar dinheiro para quem a gente não gosta, e se você botar o seu dinheiro em lugares que não é para você colocar, a gente pode bloquear a tua conta bancária, bloquear todos os teus bens e pau no seu cu. É para isso que o governo serve. para roubar o seu dinheiro e o Pix e o Real Digital vão ser ferramentas que vão estuprar sistematicamente a sociedade e deixar você cada dia que passa mais pobre e mais dependente do deus estado. É para isso que ele foi feito e é isso que ele vai ser utilizado. Ponto final.